Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ com vídeo diário de segunda a sexta. Então galerinha, eu te vou trazer aqui para o canal o trailer do jogo Maiden 20 galerinha. Então é isso aí galerinha, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber novidades, deixa aquele like furioso. E é isso aí galerinha, vamos aqui ao trailer desse jogo, que para quem não sabe o Maiden é um futebol americano, se bora! E aí O que é isso? 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 O que é isso?